Tô impressionada como o Bernardo tá forte, olha, ele fica levantando a perna, olha, a perninha tentando já, daqui a pouco já tá engatinhando. Vai, Bê, levanta a perninha pra mamãe ver de novo, arrebita o bumbum. Que pernoca gostosa! Isso, vai, amor! Ih, vai acabar a bateria. Já cansou, né? Você ficou pra lá e pra cá? Onde você tá indo? Me leva com você? Cadê? Arrebita o bumbum igual você fez outra hora? Ih, amor, assou! Assou! Oi, gostoso! Bernardo, cadê a mamãe? Assim você vai ficar muito forte. Vou te pegar, menino. Ai, vergonha, você ficou tímido? Olha. Você ficou tímido? Ai, que timidez desse menino. Cadê o Bernardo? Bebê da mamãe? Bebezão, você tá escondendo o rosto? Hein, portão? Daqui a pouco você vai virar a cambalhota. Que isso? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Você tá tão forte! Olha você, Bernardo! Olha só! Que forte! São sem vergonha! Faz essa cara de sem vergonha ainda. Olha isso! Ei, que forte que você tá! Tá cansado já, né? Olha! Que forte! Parabéns, amor! A mamãe vai precisar que você anda rapidinho mesmo, porque eu não vou aguentar mais carregar, não. Olha isso! Que forte! Olha você! Gente, tô impressionada! Esse menino é muito forte. Esse leitinho da mamãe é muito bom pra ele. Olha, amor! Daqui a pouco você vai levantar e sair correndo. Você tá querendo me imitar? Onde você tá indo, hein, seu safado? Libernado! Aonde você tá indo, hein, seu safado? Beijinho! Beijinho! Oi, amor! Cadê o fortão? Fala tchau, tchau! Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau!